Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, vamos descer aqui agora no vão no Corvo Cui aqui, galera pra nós ver, comentar a situação tá lembrando que hoje é 28 de setembro de 2022, beleza? e vamos dar o observamento ao nosso rio nosso Corvo Cui aqui agora nesse momento Aparentemente, pessoal, tá mantendo a água, beleza? Aí, ó Olha gente, tinha dado uma chuva esses dois dias tudo indica que, ó lá a gente é visível que aumentou a água lá, tá vendo? Graças a Deus é uma benção aí pra nós aí Aqui na região, galera, ainda a gente ainda usa muito o corchete Aqui cancela, aqui na região é um pouco ainda, pouco ainda, sabe? Mas é a luta Aí, ó Pessoal, vamos embora então A gente vai e toca no barco aí, galera e agradecer a Deus pela pela chuvinha que deu pra nós aí Pessoal, só pra lembrar pra vocês aí Que coisa interessante, galera Uma chuva que dá Aí, ó Vocês podem observar aqui lá nos vídeos pra trás Aqui Eu ainda falei Aqui só tá passando um requício Passar um requício de água E voltou a passar novamente, tá vendo aí? Então quer dizer O nosso corvo vereda Ele aumentou Surpreendentemente A água Antes não tava correndo aqui Você tava correndo só naquele corvo ali Vocês já lembram muito bem E hoje a água já tá aqui, ó Então creio eu Normalmente eu falei sempre nos outros vídeos O corvo Aí, ó Tá vendo? O nosso corvo coelho Ele não tem como secar Esse ano mais E nem é de secar A tendência dele aqui agora É só aumentar mais a água Cada vez mais, galera Qual seria a diferença? E comparando Se vocês compararem Esse vídeo aqui Pelos outros Vocês vai ver Que a diferença aqui É uma coisa extraordinária Não lembro Se eu fiz a marcação Há um tempo atrás Não sei onde foi ela Ah, tá A marcação Ela foi Não me lembro direito, pessoal Porque Rendeu tanta água Graças a Deus Não me lembro Se foi Mas eu não fui nessa posição Foi ali, ó Lembrei agora Eu tinha feito a marcação aqui, pessoal Aqui, ó Onde a TV Tem um risquinho aqui Olha Olha o tanto de água Que já aumentou aí Tá vendo? Ó E isso não tem Nem dez dias Surpreendentemente Com uma chuva só Que nós recebeu Aqui na região nossa Que foi uma chuva Que caiu Não sei se foi dia 23 Ou foi dia 24 Uma coisa assim De setembro Aí deu esse Volumezinho aí De água Que graças a Deus Ajudou muito Pessoal Mais isso aí Um abraço Pra vocês Viu? E sempre pedindo Vocês aí Que inscrevam no canal Que aí Esse é o lema nosso Sempre pedir mesmo Porque a gente Precisa mesmo É do apoio Seus Apoio de pessoas Boas Que pode aí Nos ajudar aí Beleza? Então fica com Deus No teu próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Fico muito satisfeito Tá registrando Esses momentos aqui Porque Já tivemos Momentos mais críticos Aí, ó Só lembra? Sem passar a mãozinha lá Tá seco E hoje você vê Que tem água Diferença de 10 dias Pra cá Surpreendentemente A água aumentou bastante Então Mais um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde aí Falou então Tchau